Vidas que se acabam ao sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Lamentar perdidas ilusões Vidas que se acabam ao sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Lamentar perdidas ilusões Lamentar perdidas ilusões Lamentar perdidas ilusões Eu ontem Passei Passei Na rua Na rua Em que você morava Lembrando De tudo Não vi Não vi Que por você chorava E as gotas do meu pranto de saudade Encharcaram o banquinho Que um dia viu nascer um grande amor E agora está sozinho Os passarinhos Os passarinhos mudos Demonstravam a tristeza que sentiam Eu devo ter impressionado muito As pessoas que me viam Queria ver você como é que está Saber se vive ao lado de outro alguém Se já não lembra do que aconteceu Entre nós Será que você hoje é feliz? Será que tem alguém melhor que eu? Você não sabe o quanto eu quero ouvir A sua voz Eu vou Eu vou Vivendo de recordações Do tempo Tão feliz Que já passou Pra não chorar Não passo nunca mais Naquela rua Eu vou Vivendo de recordações Do tempo Tão feliz Que já passou Pra não chorar Pra não chorar Não passo nunca mais Naquela rua Naquela rua Naquela rua Naquela rua Naquela rua Naquela rua Você não sabe por onde eu andei Nem dos momentos tão difíceis que passei Pois Pois sempre havia alguém Pra falar de você E lembrar assim De tudo o que passou Eu pensei Eu pensei em voltar mais de uma vez E aceitar seus erros sem querer saber Esquecer Esquecer de tudo o que sofri Recomeçar com esperança De um dia ser feliz Eu sei que aquele nosso grande amor Ficou já no esquecimento Ficou já no esquecimento Pra você E eu que ainda vivo de recordações Será que um dia Vou aprender a viver sem você Eu pensei voltar mais de uma vez E aceitar seus erros sem querer saber Esquecer de tudo o que sofri Recomeçar com esperança De um dia ser feliz 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 Ninguém pode prever o amanhã Você vai descobrir talvez Que ainda existe amor E se algum caminho te trouxer aqui Eu estarei Eu estarei Ainda a esperar Eu pensei voltar mais de uma vez E aceitar seus erros E aceitar seus erros sem querer saber Esquecer de tudo o que sofri Recomeçar com esperança Recomeçar com esperança Recomeçar com esperança E até a esperança Recomeçar com esperança Na minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acham tão errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho o direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim O sol brilhando pra mim